Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje é insisto ou desisto dessa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se você deve insistir ou desistir, tá bom? Lembrando que hoje a corrente de oração é para o seu marinheiro, então coloque a sua energia nos seus pedidos, a esse guia maravilhoso que é o seu marinheiro, tá bom? Opção 1 é a pedrinha roxa, opção 2 é a pedrinha dourada para quem está no relacionamento, já esteve no relacionamento ou já morou junto ou ainda está morando junto. Opção 3 é a pedrinha preta, é a pedrinha verde para quem está conhecendo alguém ou já conhece alguém e quer saber se insiste ou desiste, tá bom? Participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Esse mês temos uma promoção, todos os trabalhos espirituais estão na promoção, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza tudo o que você quer saber, traz para cá traz para cá tudo o que você deseja saber Canal Enigma do Oriente Vamos que vamos, pessoal Mentalizaram? Trouxeram para cá a energia dessa pessoa? Ah, e também tem a palavra premiada Todo mundo que juntar 5, 5 não, 3 palavras premiadas Vai conseguir ganhar a resposta Mas tem que ser a primeira pessoa Que mandar para mim Todas as palavras Que foram faladas no vídeo Só vai ganhar quem Quem mandar as 3 palavras juntas, tá bom? Canal Enigma do Oriente Sem mais delongas Sem mais enrolação Para quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Quem não conseguiu fazer Dê uma pausa no vídeo Quem já conseguiu fazer Vamos embora Lembrando que todas as cartas Todos os decks são preparados Antes de começar a nossa tiragem, tá bom? Opção número 1 A pedrinha da cor roxa Insisto ou desisto Dessa pessoa Opção 1 É para quem foi casado Está casado, tá? Ou casada Já morou junto Ou ainda mora junto Mentalize essa pessoa Lembre-se que é uma tiragem Para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Adapte a sua situação, tá pessoal? A ideia aqui é ajudar o próximo E por isso nós estamos fazendo Dessa maneira Para vocês poderem entender, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos para a nossa tiragem Deixa eu só desligar aqui o telefone Para ninguém ficar ligando Pronto Insisto ou desisto Dessa pessoa Obrigado a todos os novos inscritos Obrigado aos inscritos antigos Obrigado a todas as pessoas Que fazem esse canal Maravilhoso Insisto ou desisto Mentaliza Opção número 1 A pedrinha da cor roxa Ametista Mas eu prefiro falar a cor Que é mais fácil Para muitas pessoas entenderem Traz para cá essa energia Será que você deve insistir Ou desistir dessa pessoa Para muitos está demorando Para muitos está demorando Para outros já está rápido Para algumas pessoas Essa pessoa já veio Luz natural Canal Enigma do Oriente Vou tirar um recadinho do coração aqui Insisto ou desisto Desse ser humano O recadinho do coração está aqui E agora vamos começar A nossa tiragem Para você que escolheu aqui A opção número 1 Se você insiste Ou desiste dessa pessoa Bom, aqui fala o seguinte Se você quiser essa pessoa Vai haver uma estabilidade Sim para vocês, tá? Eu vejo que o que você está planejando Vai acontecer Só que muitos de vocês Não estão sabendo esperar Ou quem está esperando Espera sem fé Espera por esperar E isso realmente Não vai fazer a pessoa vir Lembre-se que eu ensinei para vocês Você tem que ter fé Você tem que acreditar Para poder concretizar O que você deseja Muita gente Está no relacionamento aí Esperando essa pessoa Só que espera Achando realmente Que aquela pessoa não vai voltar E aí você está mandando para o universo Uma informação que realmente Não vai se concretizar O que eu ensinei para vocês Você tem que mandar para o universo Uma energia positiva Eu tenho ele Eu quero ele Ou ela E vai ser meu Acabou Aí você vai ter esse objetivo E pessoas que estão aqui Estão um pouco descrente Aqui fala Se você quer essa pessoa Para você insistir Que você vai ter Essa pessoa vem para você Basta você cuidar de você Que quando a gente está bem As coisas acontecem para a gente É tipo assim Se você cuidar do seu jardim Vem um monte de borboleta Entendeu? Se você deixar o jardim feio Não vem borboleta nenhuma Mais ou menos assim que funciona Se você se cuidar Esperar se cuidando Acreditando Além dessa pessoa que você quer Vem até outras pessoas Então Aqui fala Se você gosta dessa pessoa Insista sim Que você vai ter bons resultados Você vai conseguir seu objetivo E essa pessoa vem Trazendo uma estabilidade para você Se você utilizar o conselho Que eu estou te dando Haverão reviravolta Nessa situação Aonde você vai ficar mais atrativo Ou mais atrativo Aí essa pessoa vem Ela vai tomar atitude Para poder ter uma conversa com você Aí vem a sua vitória A vitória que tanto você quer Depois de uma conversa franca Mas para que isso possa acontecer Você tem que fazer a sua parte Qual é a sua parte? Vibrar boas energias Para você ter um equilíbrio Para você ficar atrativo E atrativo Vai ficar interessante E aí você vai atrair O que você mais deseja Você compreendeu Como é fácil Não é tão difícil? Existe paixão Existe desejo Existem desafios Que vão ser superados Se assim Você colocar na sua mente Parar de sofrer Resolver viver Você vai sim equilibrar E você vai ter um relacionamento Com a pessoa que você quer Não tem muito mistério Aqui só quem pode derrubar você mesmo É a sua mente E pela sua mente estar fraca Você é o qual automaticamente Você afasta essa pessoa Trabalhou a mente Vem convite para vocês saírem Vem uma reconciliação Vem uma oportunidade De vocês ficarem juntos novamente E por isso que eu falo Você tem apego a essa pessoa Essa pessoa tem apego a você Ela não te esquece de jeito nenhum Você fazendo o que eu estou falando Ela vai ficar com um ponto de vista diferente E o que foi destruído Vai ser reconstruído Essa pessoa Para quem sabe Que ela pode estar com alguém Não dura muito Porque você é a pessoa Que ela deseja Ela ou ele Se tiver que terminar com alguém Para voltar para a sua vida Essa pessoa Ou fará isso Entendeu? Eu vejo sucesso Eu vejo felicidade Para vocês Em vez de possibilidade De vocês fazerem viagens juntos Para vocês estarem juntos Eu vejo essa pessoa Trazendo uma transformação Para você E De uma certa forma Você colher nos frutos Você ter um sucesso Com essa pessoa E superando os obstáculos Ou seja A solução do seu problema Só depende de você Se você resolver agir Dessa forma Você vai conseguir Resolver os obstáculos Que tantos estão aí Na sua cachola Na sua cabecinha Para quem está junto Para quem está junto Esse ser humano aqui Para quem está separado O objetivo é que você insista Desde que você mude o seu pensamento Para quem está junto As coisas inesperadas vão acontecer Onde vai trazer uma estabilidade Para vocês Vai ouvir um reviravolta Essa pessoa não te larga Essa pessoa não te deixa Aqui fala para vocês Conversarem mais Para vocês resolverem Serem mais verdadeiros Que essa pessoa Não aceitar as coisas escaladas Você vai trazer um equilíbrio Dessa situação Aí o amor vai predominar Aonde essa pessoa vai entender Que você realmente Tem desejo por ela Ou por ele E vocês vão conversar mais O relacionamento de vocês Tende a melhorar Só precisa um pouco mais De leveza Um pouco mais de alegria Para vocês continuarem Concretizando o sonho De estar juntos Essa pessoa é dependente De você Tem apego a você Assim como você tem a ela Seu casamento Pode estar um pouco abalado Mas eu vejo Que vai sim Ter uma estabilidade Muitos de vocês Podem ser traídos Ou podem estar desconfiando Que está sendo traída Ou traída Mas as coisas vão estabilizar E vem sucesso Para vocês ficarem juntos Ou seja Aqui também Se você está bem Na relação É para você insistir Se você se sente confiante Pode insistir Que vai valer a pena Qual o recado do coração Para vocês Do número 1 Chegou a hora De enterrar o passado O que quer dizer isso Se você quer essa pessoa Esqueça O passado Esqueça As dificuldades Esqueça O que levou A esse afastamento Esqueça Para quem está junto O que está levando A briga O que está trazendo Para vocês A notícia ruim E aí você vai salvar A sua relação Simples assim Canal Enigma do Oriente Foi forte isso Lembrando a vocês Que a corrente de oração É feita hoje Para o seu marinheiro Coloque os seus pedidos Coloque os seus desejos As suas afirmações Eu quero Eu posso Eu consigo E você verá Como a espiritualidade Vai trabalhar na sua vida Desde que você seja Positivo Ou positiva Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Do número 1 Assista o número 2 Também a Pedrinha Dourada Que serve para vocês Também Que já tiveram Um relacionamento Com essa pessoa sério Ou estão Um relacionamento sério Com essa pessoa Já moraram junto Ou moram juntos Ainda Participe também Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas As famosas As famosas 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas Por áudio de WhatsApp Gravação de WhatsApp Ou ligação de WhatsApp Tá bom? Esse mês Todos os trabalhos Em promoção Aqui no canal Enigma do Oriente Tá? Participe da promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas E você verá A diferença na sua vida Palavra premiada Hoje Eu falo de Sol É a primeira palavra premiada Quem juntar As 3 palavras premiadas Vai ganhar 5 respostas A primeira pessoa Que mandar Pelo WhatsApp Foi escrita no canal Muitos ganhadores Muita gente participando Seja você mais um ganhador Ou mais uma ganhadora Canal Enigma do Oriente Opção 2 A Pedrinha Dourada Se você insiste Ou se você desiste Dessa pessoa Traz a energia Desse ser humano Pra cá Vibra uma boa energia Pra você ter Realmente A sua resposta Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva Mentaliza por favor Mentaliza o que você deseja Salve seu marinheiro Que traga força Prosperidade E amor Pra você Bom Opção número 1 Opção número 2 Seu marinheiro Pra quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Se você deve insistir Ou desistir Dessa pessoa Vamos ver Canal Enigma do Oriente Compartilha Se inscreva no canal Muita gente assiste o vídeo Mas as pessoas Não se inscrevem E a medida que você escreve no canal Você está ajudando no crescimento do canal Com isso Você também é beneficiado Que quando a gente faz o bem A gente também colhe o bem Então compartilha Se inscreva Deixe o seu like Participe Tá pessoal É uma troca de energia Opção número 2 Pra você Que já teve relacionamento Com essa pessoa Ou está No relacionamento Com essa pessoa Insisto ou desisto Dessa pessoa Pessoal Aqui do número 1 O que é falado pra você Presta bem atenção O seu relacionamento Com essa pessoa Tem que ter mais amizade Mais carinho E mais atenção Para que você possa Renovar a sua vida Ao lado dessa pessoa Tá Então entenda De uma vez por todas Se existe amor Você deve insistir Tá Se você quer E aí você deve insistir Mas é que fala Pra você insistir De uma maneira Real Pra você insistir De uma maneira Onde você possa Ter flexibilidade Não adianta você insistir E fazer cobranças Que isso realmente Que isso realmente Não vai fazer Que a pessoa Volte pra você Vai levar um tempo Mas vocês vão ter Uma conversa Uma oportunidade De você trazer Um equilíbrio Pra vocês A relação de vocês É kármica É uma relação De outra vida Então você tem Então você tem Que saber Que essa pessoa Não é tão Evoluída Como você Mas Aqui fala Pra você Não perder a esperança Se você quiser Essa pessoa Você vai ter Haverá uma superação Que vai fazer Com que você Consiga Essa reconciliação Que você tanto quer Tá Ou seja Aqui você deve insistir Porque você gosta Da pessoa E se você gosta Muda algumas coisas Em você Pra você demonstrar Que você também Está diferente Entendeu? Com isso Haverá comunicação Haverá uma movimentação Aonde você Vai conseguir Que a pessoa Te procure Aqui pede Pra você entender Que ciúmes Estraga a relação Então tenha sabedoria Evite briga Não discute Se você quer Ser que a pessoa Você tem que demonstrar Também Que você está Diferente Daquela pessoa Que você era Você tem que demonstrar Que você é uma nova pessoa Para que você possa Sim Mostrar Que você também Evoluiu Momentos difíceis Toda relação tem Por isso que tem que ter Alguém que tenha sabedoria Pra poder trazer A solução Entendeu? Eu vejo Uma oportunidade Ainda de vocês Crescerem De vocês estarem juntos Tá? E a honestidade Vai ocorrer Porque os seus guias Estão Trabalhando ao seu favor Para você ser feliz Vem na sua vida Um período de vitórias Tá? As coisas estão No caminho certo Para você ter O que você mais deseja Você vai conquistar O que você quer Contanto que você tenha Na sua mente A certeza Que você também Tem que melhorar Algumas coisas Tá? Não é só a pessoa Essa pessoa Vem pra você Você vai ter Uma vitória Vai ter Uma movimentação Favorável Tá? Hoje A carta do mundo Fala que hoje As coisas parecem Que não andam Mas haverá Uma mudança Você vai conseguir Seu objetivo Você vai ter O que você quer Mas saiba Depois valorizar Para simplesmente Você não Ter feito Tudo isso Por ego Entendeu? Você vai realizar O seu desejo Você vai ter sucesso Você vai ter momentos Felizes com essa pessoa A conexão de vocês São de vidas passadas Vocês vão ficar juntos ainda Vocês vão resolver O que está separando vocês Mas aqui pede Para você ter sabedoria Tá? Depois que você tiver Essa pessoa Estude o relacionamento Estude uma forma De você se dedicar A essa pessoa Para que ela se dedique A você Para que vocês tenham Equilíbrio E tenham essa reconciliação De uma forma Boa Para ter bons resultados Não só para ter Naquele momento Não só para ter Essa pessoa Por apego Muita gente Nem ama essa pessoa Tem gente aqui Que só tem apego Entendeu? Não esquece a pessoa Do jeito nenhum Assim como a pessoa Também não te esquece Então pensa direitinho No que você quer Se você quer Esse relacionamento Você vai ter O que a espiritualidade Está te dizendo Para quem está junto Aqui pede Para o seu relacionamento Para que você tenha Mais leveza Tenha mais amizade Dê mais carinho Para você renovar A energia de vocês Desculpa pessoal Aqui fala Para você agir Com mais Sabedoria Porque esse afastamento De vocês Momentâneo Não vai durar As dificuldades Vão ser superadas Converse mais Faça coisa diferente Pare de ficar Reforçando Tantos pontos negativos Ninguém gosta De ser sacrificado Ou crucificado Tá gente Converse mais Seja mais amigos Demostre mais interesse Dê menos ouvido Aos fofoqueiros De plantão Não permita Que pessoas Invadam a sua intimidade Que você vai ter sucesso Com essa pessoa Que você ama Vem Vai vir mais estabilidade Para vocês Seu relacionamento Vai ser salvo Desde o momento Que você Tira os penetras Para quem está junto Tem muito penetra Tem muita gente Se metendo na tua vida E não há relacionamento Nenhum Que dure A fofoca A briga Ou a intriga Está bom? Qual o recado Do coração Para as duas situações De hoje? Campo minado Não aceite envolvimento O que quer dizer? É o que eu estou falando Não deixe Que esses fofoqueiros Se metam Não deixe Que pessoas de fora Coloque pitaco Na seu relacionamento Fica a dica Para vocês aí Tá pessoal? Senão vai sempre Contaminar aí O relacionamento De vocês Ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Esse é o canal Que mais cresce Lembrando a vocês Está corrente de oração Para o seu marinheiro Coloque o seu nome Os seus pedidos As suas afirmações Eu quero Eu posso Eu consigo Mas fala de dentro Para fora Escreva Sentindo essa emoção E você verá O milagre acontecendo Coloque os seus pedidos Coloque os pedidos Das pessoas Que você gosta As iniciais De quem você ama Acredite na espiritualidade E você terá sim Bons resultados Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Tudo isso é muito importante Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo Para mais informações Chama aí no WhatsApp Temos a promoção De todos os trabalhos espirituais Esse mês Todos os trabalhos em promoção E a pergunta premiada Durante o vídeo Eu falo três palavras Quem juntar as três palavras Quem juntar as três palavras E me mandar pelo WhatsApp É a primeira pessoa Vai ganhar cinco respostas Tem que ter compartilhado o vídeo Tem que estar inscrito no canal Tá bom? Segunda palavra A primeira é a estrela Canal Enigma do Oriente Opção três, pessoal São para pessoas Que nunca tiveram relacionamento Com essa pessoa E Estão conhecendo Ou já conhecem Essa pessoa E quer saber Se insiste ou desiste Número um deve insistir Número dois Também deve insistir Vamos ver o número três Se você insiste Ou desiste Desse ser humano Traz a energia Dessa pessoa Para cá Mentaliza Esse ser de luz Pedrinha da cor preta Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silvio E você quem é? Fala para mim quem é você Diz para mim quem é você Fala o seu bairro A sua cidade Seu estado Vamos ver se você deve insistir Ou desistir Dessa pessoa Lembrando que é para quem está Conhecendo Ou já conhece Recadinho do coração Para essa situação também Vamos ver qual é o recado Do coração E esse aqui é o recado Bom, para você que fez a sua escolha Aqui pela opção número três Nunca teve nada com essa pessoa Alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo Se você insiste ou desiste Dessa pessoa Bom Existe aqui a vontade De ter um início com essa pessoa Então de cara Já é para você insistir Se você insistir Você vai ter realmente Um relacionamento Uma paixão Um desejo realizado Com essa pessoa Eu vejo Essa pessoa Querendo uma oportunidade Com você Assim como você quer Com essa pessoa Aqui tem tudo Para você viver Em momentos sexual E momentos de amor Momento verdadeiro Momento positivo Aqui eu vejo Vocês colocando As suas ideias em práticas Eu vejo uma energia Maravilhosa Onde você pode ter sim Um algo novo na sua vida A possibilidade de ter um algo novo O que é um algo novo? Uma pessoa nova Um relacionamento novo Uma coisa gostosa Para que vocês possam sim Estar juntos Essa pessoa Passou por muito problema Recentemente E agora Vem uma oportunidade Realmente De ela mudar tudo E vai querer essa novidade Essa novidade É você Então aqui Sinceramente As cartas estão dizendo Que você deve Insistir nessa pessoa Totalmente Existe muito desejo Existe muita vontade Aqui para vocês Estarem juntos E a renovação Vai ser tanto para você Como para essa pessoa Aqui está no caminho certo Para vocês terem um relacionamento Eu vejo vocês conversando Para poder firmar Em momentos favoráveis Gente Aqui Vai virar um relacionamento Se você insistir Vejo felicidade Ou vejo êxito Aqui só pede Para você ter mais confiança Que venha um período Favorável Para você ter esse momento De união Que você tanto quer Aqui Essa pessoa Vai querer um relacionamento Com você Sem dúvida Nenhum relacionamento sério Onde vocês podem sim Usar toda a sabedoria De vocês Para começar um relacionamento E levar para a vida toda Se for o caso Aqui essa pessoa É uma pessoa honesta Aqui pede para você Escutar a sua intuição Sua intuição Deve estar pedindo Para você insistir Se você insistir Tu vai ter esse relacionamento Maravilhoso Onde você vai ter um relacionamento Que você vai ter muita felicidade Vai tirar você De uma situação Do passado Que te fez muito mal Tá Você deve ter sido Traída Ou traído Né E isso aí Esse relacionamento Com essa pessoa Vem Para poder tirar Essa dor Do seu coração Chegou o seu momento De ser feliz A espiritualidade Fala que essa pessoa É a pessoa escolhida Para levar amor A esse coraçãozinho Recado do coração Quem mente uma vez Mente sempre O que isso quer dizer? Não minta mais para você Não se coloque Numa história do passado Que não vai levar você A lugar nenhum Tem uma pessoa boa No seu caminho Querendo estar com você Então A espiritualidade fala Não minta para você Porque se você Continuar mentindo Continuar botando obstáculo Na sua vida Você não vai Chegar a lugar nenhum Lembra que eu te falei? Seja positivo Seja positivo Uma pessoa te quer Quer fazer você feliz Mas você fica botando obstáculo Você fica se impedindo De ser feliz Ou está querendo escolher muito Esqueça o seu passado Chegou a hora de coisa nova É o que a espiritualidade Do número 3 Fala para você Salve seu marinheiro Salve toda a espiritualidade A pedrinha da cor preta Deixe o seu nome Deixe o seu nome E suas iniciais Para a corrente de oração Do seu marinheiro Jogue as suas afirmações Para o universo Eu quero Eu posso Eu consigo E você verá Você realizando Tudo aquilo que você quer Não é só amor não É tudo aquilo que você quer Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas Canal Enigma do Oriente Esse mês Todos os trabalhos Em promoção Não esqueça Aproveite Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E vamos agora Para a pedrinha da cor verde Insisto ou desisto Dessa pessoa Opção 4 É para quem nunca Teve nada com essa pessoa Também É alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo E você quer saber Se você deve insistir Nessa pessoa Ou desistir Mentaliza Traz para cá Essa energia maravilhosa Canal Enigma do Oriente Cadê os likes Bota like aí Nesse vídeo Você quando dá like Você quando faz Tudo que eu estou pedindo Você Deixa o YouTube Entender Que você está gostando E com isso Ele acaba Sempre sempre Oferecendo mais o vídeo Aos outros Compartilhe esse vídeo Com as pessoas Que você gosta Se você deve insistir Ou desistir Dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui Vamos ver aqui o pessoal Do número 4 Você deve insistir Ou desistir Dessa pessoa Que você está conhecendo Para você Do número 4 Vamos lá Se você deve insistir Ou desistir Dessa pessoa Bom Aqui fala o seguinte Você realmente Não quer seguir Adiante com essa pessoa Porque você não consegue Deixar o passado Para trás Tem uma outra pessoa Que está muito presente No seu coração Ou seja Aqui então É falado Para você Não insistir Nessa pessoa nova Que você está querendo Porque o seu passado É muito forte Na sua cabeça E isso Desfavorece Realmente Você de conseguir Uma pessoa nova Na sua vida Então aqui É melhor você resolver O seu passado Primeiro Para você poder Conseguir alguma coisa Porque você vem fugindo De envolvimento Porque você Está sofrendo Por uma situação Do passado Isso vai atrapalhar você E já que você Quer uma pessoa do passado Eu vejo uma pessoa Do passado Te procurando Demonstrando desejo De se comunicar Com você Vai passar por cima Do orgulho E vai te fazer Um convite Essa pessoa do passado Que você tanto quer Até porque Vocês têm uma situação De outras vidas Você tem Com essa pessoa Uma ligação Kármica Você não consegue Se livrar dela Assim como ela Também não consegue Te esquecer Coisas inesperadas Vão acontecer Para tentar Se resolver Os obstáculos Que separam você Haverá um equilíbrio Aonde eu vejo Aqui Você recebendo A notícia Dessa pessoa Oferecendo Mais estabilidade Essa pessoa Não perdeu O amor por você Nem a paixão Há uma possibilidade Forte de reconciliação Aqui Se a pessoa Está com mais Compreensão De seu valor E vai te procurar E por isso A sua resposta É que você Não deve insistir Nessa pessoa nova Que você está querendo Aqui fala Que seu coração Está bloqueado Para relacionamento Com qualquer pessoa nova Porque você está Presa a um amor Do passado E isso traz Conflitos E discórdia No seu coração Pessoal do número 4 Aqui É para você Não insistir Com essa pessoa nova Recado do coração Aquele amor Do passado Pode estar retornando Como eu acabei De falar A espiritualidade É maravilhosa Né gente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Palavra premiada É lua Já falei As três palavras Premiadas Eu sou Igor Silva E esse É o canal Enigma do Oriente Gostou? Compartilha para sua amiga Para o seu amigo E um bom